No quadro indicadores, vamos ver quanto está custando o milho. A saca com 60 quilos está custando R$ 62, já o milho subsidiado pela Conab está cotado em R$ 54. O superintendente da Conab fala sobre os esforços para manter o preço estável. O nosso preço semana passada era R$ 57, mas eu fiz uma nota técnica, conseguimos baixar para R$ 54. O mercado já está sendo sinalizado de que está havendo a produção, que a gente chama de safria, no centro-oeste e noeste da Bahia. Então os preços que semana passada era na faixa de R$ 68, R$ 68,70, a saca de 60 quilos, está reduzindo-se para R$ 65. E a partir daí a Conab vai ajustando o preço, hoje o nosso preço é R$ 54. Estamos com os estoques regulares, hoje nós estamos aqui em Alagoas quase 2 mil toneladas de milho à disposição dos criadores. Principalmente da agricultura e da sinicultura. De sorte que o mercado está calmo, não está havendo muita correria em cima dos nossos estoques. Estão todo mundo abastecidos e eu espero que a coisa continue assim. E a tendência, quando nós começamos a acolher a safra de Alagoas, que vamos ter hoje, esse ano, no caso, uma safra em torno de 100 mil toneladas. O ano passado foram 45, esse ano vamos mais que duplicar a safra de milho. A tendência é esse preço normalizar e voltar ao patamar de R$ 28, R$ 30, que seria o ideal para atender bem a agricultura e a sinicultura.